e aí pessoal do youtube do nosso canal do gamer eu sou alessandre a gente vai estar trazendo um vídeo aí do guias of war ultimate edition já fez dois vídeos aí sem compromisso gente né acho que encontramos o alfa vamos alguém está se divertindo no caso vou trazer mais uma vez aí não é um detonado mas conforme que é um jogo que eu gosto muito né vira e mexe eu tô jogando então não custa nada gravar e trazer isso pra vocês né então tô pensando em fazer esse vídeo e é isso gente pra trazer pra vocês aí não sei né de repente pode sair até um detonado sem querer aí a ver são aquelas escadas vamos ver né eu gosto de mais de jogo é uma franquia que eu gosto de mais beleza vamos pegar aqui como eu já falei já fez dois vídeos né desse jogo vamos continuar aqui vem me pegar a voz do opa aqui não as vozes em português também ficou muito bem isso aí voltei para o jogo sai com é isso foi lindo rapaz diga seu nome soldado soldado augustus com esquadrão alfa senhor com ansiedade a gente vai jogar 4 onde está o resto do seu esquadrão eles estão aguardando lá na tumba nós somos o esquadrão delta viemos buscar o dispositivo sônico e tirar vocês daqui é a gente estava esperando pelo helicóptero mas os rádios não funciona de jeito nenhum senhor percebemos são as cílias estão interferindo em nossas transmissões temos que fazer das cílias nossa prioridade máxima concordo precisamos estabelecer o contato de rádio com o controle imediatamente é o marco marcos fênix já já sendo uma certa influência né mesmo não sendo líder 83 caramba ele mesmo único lembra desse cara ele jogava pelo covers na linha defensiva a gente viu você jogar é isso aí todos querem ver o trem em ação e marcos lembra playoff da divisão linha das 40 jardas eu me lembro que você me deve 20 pratas e aí fala comigo depois da guerra então tá né terminar a guerra a gente conversa então e aí vamos para cá vamos então esse jogo a gente foi um remaster né e meio que vão dizer assim que os grafos zero do zero se comparar com o original é muito mais bonito e não deram apenas não fizeram apenas uma o que que vai aquilo mas realmente eles se percebe que são gráficos da nova geração é coisa boa que não vai aparecer não é mantenha-se firme espere aqui jack saia da cobertura e abre esta porta não demora em porque projeta o negócio que vai pegar o que vai acontecer a gente conversa e ativada aqui em fazenda e despegando para buscar mas o que vai acontecer é isso aqui é um bom trabalho não tem último contato de um bom trabalho você vai ajudar o melhor é o bom trabalho é o bom trabalho esta hora o que foi Vou te derrubar! Vou te derrubar! Ah! Peguei um! Opa! Serra! Olha o desespero! Olha o desespero! Que cheiro! Beleza! Sofremos! Nós conseguimos! Vamos! Vamos! Que cheiro é esse? É sério! Tem um cheiro estranho aqui! Elas são horríveis, cara! Horríveis! Fiquem concentrados na batalha, soldados! Vamos pegar então! Vocês dois! Venham aqui e peguem estas armas! Não usem elas até que eu dê a ordem! Tá certo então, Kim! Martelo de... Martelo da Aurora! Estão! Beleza! Vamos lá! Abre aí pra gente! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Isso não está legal! Dispare sua arma, soldado! Mantenha o gatilho pressionado! Assim você dá tempo para o satélite se alinhar! Vá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eeeee! Ah, estão fugindo Tá certo Tade não Beleza Seu merda Podíamos usar o martelo da Aurora o tempo todo Eles só funcionam em locais abertos E mesmo assim só quando os satélites Estão em cima de casa Basicamente você é um pé quente Controle aqui é o delta, respondo Vamos sorte então né gente Deve haver mais sitters, vamos É gente, como a gente tá falando né Ansiosos aí pra jogar o Gears of War 4 Tem pra sair dia 11 se não me engano de outubro né Olha só E Eu creio que na E3 a Microsoft vai trazer algumas informações a mais Gameplay né Do Gears of War 4 Gente esse jogo aqui é muito legal jogar com fone viu Jogar com fone é top demais O que foi aquilo Preparem as armas Vamos lá Preparando então Vai explodir O que é isso meu Quem jogou isso aí Trocou Só pode ser Ponto Ponto Tome Tome Opa! Avisa, né? Tá chegando. Beleza. Buscar o Alfa. Informação. Estou lá, vamos descendo. Eita. Eu vi alguma coisa. Também vi. Cadê? Descer aqui então. Use as escadas. Opa. E o que vem? Nada. É. Controle. Delta, responda. Controle. Na escuta, Delta. O sinal de vocês está extremamente fraco. Estamos tentando resolver este problema. Em deslocamento para a posição do Alfa. Delta, aqui é dois quatro. Repita, por favor. Vocês estão com o Alfa. A zona de resgate está liberada. Estamos chegados sem combustível. Estou rápido. Negativo, dois quatro. Negativo, na escuta. Vamos, soldado. Beleza, vamos seguindo aqui. Aí sim. Inimito. Volta para o seu buraco. Passando pela igreja, né? O que é isso? Certa. É o Rojas. Talvez eu não tenha feito nenhum favor te tirando da prisão. Vamos. Que papo é esse de operação do Hoffman e o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea. Aí nós podemos achar o coração dos locustes e arrancá-lo. Aham. Vamos lá, gente. Aham. Eu tive que tudo resolver aqui. Marcos. Lá embaixo. Cícero. Aí, voltou. E essa foi a terceira de três. Certo. Isso aí, Max Félix. Que pena que... Não sei, né, gente? Mas... No Gears of War 4 é o filho dele, né? Não sei se vai ter alguma... Alguma gameplay pro Max Félix. Não sei, né? Tomara que tenha. Aqui é o Alpha. Onde vocês estão, caras? Bird! Haha, merda, cara. Por onde você andava? O esquadrão Delta está na casa dos soberanos. Câmbio. Bem, isso é ótimo. Estamos trancados por troicas no terraço. Câmbio. Entendido. Aguentem firme. Nós vamos destruí-la. Nós não vamos a lugar algum, senhor. Delta, desligo. Encontrem essas troicas. Inimigos! Eita! Beleza! Aê! Excelente. Deixa eu ir pra cá. Tudo fechado. Nossa, não, mano. Mas estão eles, cara! Isso! Isso! Alfa, já visualizamos sua localização. Queremos que mandem munição para onde estamos imediatamente. Afirmativo. Delta, desligo. Não tem nada. Tem? Será que tem? Está carregado. Deixa eu montar a arma. Aê! Certo! Você está bloqueando meus tiros! Vamos! Vamos! e aí e aí e aí e aí e aí essa parte aqui e aí vamos pegar ah beleza e o tio tá comendo e aí e aí e aí e aí e aí beleza vamos lá e aí beleza beleza e aí 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 a granada nele e aí Que ruim! Vem com o troifa! O que é isso? Tá vendo eles? Que ruim! Que ruim! Temos que ir, o Alfa está esperando Caraca Botem pra quebrar Temos que ir, o Alfa está esperando Então tá, vamos lá Aqui? Por aqui Com calma Desça Aí sim Vamos lá Quero andar, vamos lá Não tem mais? Não, né Vou pegar a granada Aí sim Eu fico com isso É isso aí Pegar Missão Tem alguma coisa aqui Excedente Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Aqui Vamos embora então Na frente, corre Esse prédio costumava ser um lugar muito bonito Tem muita história aqui E muitas mentiras também Você é bem folgado, soldado Eu sei tudo sobre seu julgamento O julgamento dele foi uma farsa Senhor Sobe lá Essa rua Essa rua é a zona de resgate Precisamos limpá-la Ou seja Nenhum locuste no chão E nenhum nemaciste no ar É isso aí Pô Tá bom Sosilato Tô louco neles Caramba Morre rapaz Caramba Morre Ah Tem mais Aonde Aonde Onde É Onde Mais Caramba, aonde? Entendido. Estamos na zona de resgate. Temos contato visual. Vamos sair daqui. Cara, eu sempre fico enjoado quando eu vejo aquelas merdas. Então você fica ao lado do Marcos. É gente, agora é o momento de conhecer o Bert. Quem é o cara? Tá, 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 tá. Abraço coletivo. Onde está o Rojas? Foi isso. Não é... Não são amigos, com certeza. Esse é um, né? Locust! Se proteja! Tome fogo! Eles estão nos cercando! Toda essa CG, gente, foi refeita. Até com alguns ângulos diferentes, tá? Eita! Estou satisfeita com o nosso progresso. Eu vejo que eles localizaram outros padrões. Nossa estratégia se mantém à mesma. Se você cortar a cabeça da serpente, o resto do corpo morre. Venceremos esta guerra. É só questão de tempo. Não! Estamos aqui pelo alvo e pelo ressonador. Venha! Vamos lá! Pá! Quase que não entra, hein? Como é que isso fez? Controle! Aqui é o soldado Phoenix. O Tenente Kins está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. Kins está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é a sua melhor chance. Entendido. Bem, nem fodendo. Podemos ficar aqui. Você é o Baird? É, é isso aí seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Eita! Ah merda, silêncio. Não se mexa o que é aquilo. Uma Berserker. Ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. Não. Eita! E aí Nossa Ah Deus controle aqui é delta temos uma berserker aqui perto manda informações por favor suspenda os disparos armas convencionais não vão funcionar vocês ainda tem o martelo da aurora Afirmativo controle você só tem alguns minutos de cobertura do satélite levem ela para fora e usem o martelo é a única alternativa afirmativo delta desligo ok cara gente viemos aqui para ajudá-los e é isso que a gente vai fazer bom vamos e é isso né gente por hoje né por esse vídeo tá bom já é meia hora já e até um próximo vídeo né de repente aí mais um vídeo aí de guisa for né mas bacana esse vídeo tem bastante ação bastante tiroteio morri também então quem gostou dá um like se inscreve o nosso canal compartilhe né e até os próximos vídeos aí gente um abraço e até mais tchau 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 tchau